Hoje nós vamos falar, então, sobre fundos de investimento, tá? Vamos entender o que é fundo de investimento, quais são os principais tipos, vantagens e desvantagens dos fundos, tá certo? Então, como base, a gente está usando o livro do Asaf, Mercado Financeiro, 14ª edição, 2018, da editora Atlas, tá? Então, olha só, uma forma que a gente viu de empresas para captar recursos é através da intermediação financeira, tá certo? Então, bancos, empresas podem emitir títulos e captar recursos com agentes superavitários, né? Seja empresa, também como governo, né? Então, agentes deficitários aqui para a gente é quem precisa de grana, quem tem falta de caixa, empresas e governo por meio do Tesouro Nacional. E ele pode captar dinheiro de quem tem grana, dos agentes superavitários. Pode ser um pequeno investidor, pessoa física ou pequena pessoa jurídica ou investidor institucional, um investidor grande, tá certo? Pode ser um investidor amador, no caso de pequeno investidor, né? Que opera pequenos volumes, tá? Agora, pode ser também um investidor institucional, aquele investidor grande que opera altos volumes. Então, eles podem ou via instituição financeira ou via mercado financeiro, mercado de capitais, emitir títulos, tá certo? Outra forma deles captarem recursos é através de fundos de investimento. Tá certo? Ao invés da emissão de títulos, vai haver a emissão de cotas, tá? Que é participação nesses fundos de investimento, tá certo? E esses recursos vão para fazer investimento, tá claro? Recurso captado tanto de investidor pequeno como de investidor grande. Tá claro? Então, o que é um fundo de investimento? Vou ler para vocês a característica de um fundo de investimento. Conjunto de recursos monetários. Então, é um conjunto de recursos, tá certo? Formado por depósito de grande número de investidores. A gente vai dar o nome de cotistas. Quem investe em fundo de investimento, quem compra uma cota de fundo de investimento, é um cotista. Que se destina a uma aplicação coletiva em carteira de títulos e valores imobiliários. Tá certo? Então, fundo de investimento são investidores, são cotistas organizados como se fosse em um condomínio. É um condomínio de investidores, tá? Eles vão aportar dinheiro e esse dinheiro vai ser investido em uma carteira de títulos e valores imobiliários. Tá? Cotistas, portanto, são os investidores do fundo. Tá certo? Cada investidor compra uma cota. Por isso que é o nome de cotista. O que é uma cota? É uma fração. É uma parcela do patrimônio líquido do PL do fundo. Beleza? Quem geralmente administra os fundos de investimento? Geralmente. São instituições financeiras. Certo? Ela que vai assumir a responsabilidade aí pelos serviços prestados no fundo. E a administração financeira, ela mesma, ela pode gerir o fundo. Gerir o investimento. Gerir a carteira. Ou ela pode terceirizar isso para um gestor profissional. Tá claro? Então, a gente tem o papel do administrador, quem é responsável pelo funcionamento do fundo. A gente tem o papel do gestor. Podem ser as mesmas entidades? Podem. Tá certo? E todo fundo de investimento tem um regulamento, tem um estatuto que diz as regras. Tanto de remuneração, das taxas cobradas, como também de aplicação dos investimentos. Se pode entrar, quando pode sair, se tem liquidez, não tem liquidez. Tá certo? Vai mostrar todas as características do fundo aqui, o estatuto. Beleza? E os fundos de investimento são sempre PJs independentes. São constituídos como uma forma de pessoa jurídica independente. E como funciona o balanço patrimonial de um fundo? Nos ativos, a gente vai ver a carteira de investimento do fundo. Aonde que ele está investindo? Pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser commodities, pode ser outros derivativos. Tá certo? Na parte passiva, a gente vê no passivo as despesas do fundo. Certo? E se eu pegar os ativos, tirar os passivos, a gente chega no patrimônio líquido. Tá certo? Então, os ativos são os investimentos, a carteira de investimento dos fundos. Os passivos são só as despesas. A diferença é o PL do fundo. É daqui que vem a cota. O valor da cota é igual ao PL dividido pelo número de cotas. Certo? Qual a vantagem de fazer uma aplicação em fundos de investimento? Por que o fundo de investimento existe? Primeiro, acesso a diferentes mercados. Então, por ser um condomínio, uma forma coletiva de aplicação de recursos, ele traz vantagem àquele investidor pequeno, que por si só não conseguiria aplicar um montante de recursos em outro mercado. Que ele possa exigir um volume maior de recursos. Tá certo? Outro ponto importante, por ser uma aplicação coletiva, você consegue maiores volumes de dinheiro para investir. Então, você cria um poder de barganha aí para o gestor de fundo. Você tem melhores oportunidades de investimento, porque você tem alto volume de recursos para gerir, geralmente, né? Tá claro? Tudo bem? Então, por ter um alto volume, você consegue condições melhores de negociação do que se você atuasse individualmente, né? Tá certo? Pode, por exemplo, conseguir taxas maiores de retorno ao aplicar mais grana aí. Você tem acesso a mercados que possam render mais e que você não teria acesso aplicando pouco recurso. Diversificação. Outra vantagem dos fundos de investimento. Tá claro? Os fundos, por ter uma gestão profissional e dependendo da política do fundo, do estatuto do fundo, ele consegue promover a diversificação da sua carteira. Mesclando de forma eficiente os ativos ali dentro. Tá claro? Para maximizar o retorno dado o risco ou minimizar o risco dado o retorno. Geralmente, principalmente para os fundos abertos, é tranquilo, é simples você aplicar num fundo de investimento. Não tem muita burocracia, não. Tá certo? Tanto no seu banco quanto na sua corretora. É tranquilo você aplicar. E alguns fundos, uma grande parte dos fundos, tem liquidez imediata. Tá certo? Tem que ver. Não são todos os fundos que têm liquidez. Mas alguns deles, boa parte deles, tem liquidez imediata. Então, os ganhos e perdas são reconhecidos diariamente. São marcados a mercado. Tá claro? Beleza? E você consegue comprar e vender os fundos a qualquer momento. Para alguns deles, tá? Gestão profissional da carteira. Quando você aplica num fundo, vai ter um profissional gerindo sua carteira. O cara é treinado, ele tem experiência na área. Tá certo? Então, os participantes, os cotistas, os investidores, não tem aquela necessidade de dominar técnicas avançadas de análise. Nem ficar de olho na performance dos ativos individuais. Tem alguém que vai fazer isso para você. Beleza? Tranquilo? Outra questão importante é a questão tributária. O investimento nos fundos permite a troca de ativos pela gestão do próprio fundo sem ter problemas, por exemplo, tributários. Você mudar de faixa tributária, isso daí não vai acontecer. A não ser que você pegue um título, um fundo de renda fixa, mas aí é por tempo. Tá certo? Mas a probabilidade de você trocar os ativos da carteira do fundo sem ter impacto tributário. Beleza? Tranquilo? E aqui também, a questão burocrática. Você consegue concentrar os investimentos sobre o mesmo veículo legal, sobre um fundo. Tudo bem? Que facilita o controle. Que facilita o monitoramento. Controle dos riscos associados. Tranquilo? E qual que é a desvantagem de operar em fundo? A desvantagem de operar e investir em fundo de investimento é que tem taxas. Para te proporcionar essas vantagens, não tem almoço grátis. Vai haver taxas operacionais aí. Taxa de administração, taxa de gestão, outras taxas de performance e etc. Tá claro? Professor? Oi? A gestão profissional é feita pela instituição financeira? Pelo gestor. Pode ser uma instituição financeira ou pode ser um terceiro contratado. Uma instituição terceira contratada. Certo. Obrigada. O administrador e tem a figura do gestor. Pode ser a mesma, pode ser o mesmo cara? Pode. O administrador pode terceirizar para um gestor da administração da carteira? Pode também. Beleza. E só uma mesma pergunta. Esse gestor, ele vai estar em contato direto com o cotista? Não, é o administrador. Ah, tá. Beleza. Certo. Ele que divulga as informações aí para os cotistas. Ele é responsável por isso. Tá bom. Obrigada. Tá. Então, características, né? Outras informações. O que compõe um fundo? PL dele. Tá. Ativo, que é a carteira. Menos passivo, que são as despesas. Igual ao PL do fundo. Tá certo? Cota. É uma fração do PL. Tá. É uma fraçãozinha do PL. Então, o valor da cota é o PL, como a gente já viu, dividido pelo número de cotas. É igual ao valor da cota. Beleza? E a cota, ela é marcada a mercado diariamente. Então, diariamente, o fundo reporta qual que é o valor da cota. Ele, a valor de mercado. Ele atualiza o valor da cota. Tá certo? Com base na carteira e nas despesas aí do fundo. Tudo bem? Retorno. Retorno, a gente já sabe calcular, né? É a variação percentual. Tá? Ou pode ser variação em dinheiro. Você está medindo o retorno em dinheiro. Tudo bem? Valor final sobre valor inicial, menos um. Ou, se você quer, em dinheiro, valor final menos valor inicial da cota. Quanto que você teve aí de retorno. Regulamento do fundo. Já falamos sobre isso. Ele está disponível a todos os participantes, junto com o prospecto. Já vamos falar dele. É o documento que constitui o fundo. É ali no regulamento que a gente vai ver como que o fundo vai funcionar. Como que ele vai operar. É no regulamento que a gente vai ver as regras básicas de funcionamento do fundo. E outras informações. Quem é administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante. Tá certo? Se o fundo é aberto ou fechado, a gente já vai falar sobre isso. Qual que é o prazo de carência de liquidez. Qual que é a política de investimento. Quais são as taxas envolvidas, os custos para quem investe. Vai ter taxa de administração, vai ter taxa de performance. Vai ter taxa de ingresso ou de saída do fundo. Beleza? Como é constituído a Assembleia Geral dos Cotistas. Qual que é o público-alvo. Como que vai ser divulgado as informações, tributação, gestão de riscos, etc. É no regulamento que a gente vê todas essas regrinhas. Tá? E o regulamento, como a gente já viu. Ele é distribuído, ele está disponível para os participantes. Junto com o prospecto do fundo. Certo? O que é o prospecto? É um instrumento de divulgação do fundo. Das características do fundo. Tá certo? Vai falar que tipo de fundo que é. Qual a política de investimento. Quais são os riscos. Quais são os direitos e responsabilidades aí do administrador e do cotista. Tá? Bem similar aí ao regulamento. Beleza? Então, o prospecto. Ele vai ter informações sobre. Qual que é o objetivo do fundo? Qual que é a sua política de investimento e quais são os riscos envolvidos. Termo de adesão. Quando você entra no fundo, você tem que assinar esse termo de adesão aqui. Tá? Como se fosse uma certificação que você leu o prospecto do fundo e o regulamento. Beleza? Então, você tá dando o aval. Tá dando ok. Estou de acordo. Estou afim de aderir o fundo. Estou ciente da sua política de investimento. Seus objetivos. Seus riscos. Tá claro? Então, você assina isso virtualmente ou não. Mas você assina isso. Pode ser virtualmente, como eu disse. É uma assinatura eletrônica. Atestando formalmente que você recebeu e leu e tem ciência de como funciona o fundo. Do seu regulamento. Do seu prospecto. E, consequentemente, das taxas. Das suas responsabilidades. Dos custos e riscos envolvidos. Certo? As taxas geralmente aplicadas para investimento em fundo. Taxa de administração. A taxa de administração geralmente é um valor fixo sobre o PL. Tá claro? E é independente do resultado do fundo. Tá claro? Então, ele é uma taxa sobre o valor que você aplicou. E não depende da performance do fundo. Tá? Pra isso, a gente tem a taxa de performance. A taxa de performance, como o próprio nome já diz. Ela baseia-se na performance do fundo. Na performance do gestor do fundo. Tá claro? Então, espera-se que fundos referenciados superem. Ou possa, pode ser passivo ou ativo. Mas essa taxa de performance é cobrada quando o resultado de um fundo excede um determinado índice. Tudo bem? Ó, um exemplo aqui pra gente. Se a taxa de performance estabelecida for de 20% sobre o Ibovespa. O que isso quer dizer? Que vai ser cobrado 20% de taxa de performance sobre o rendimento que exceder o Ibovespa num determinado período. Tá? Então, aqui a gente tem o Ibovespa. Vamos supor que o fundo teve mais rentabilidade que eu e o Ibovespa. Sobre essa rentabilidade extra aqui, vai incidir a taxa de performance. Certo? Você pode ter ainda o que a gente chama de taxa de entrada ou taxa de carregamento. Mais conhecido como taxa de carregamento isso. O que é essa taxa aí? Ela é cobrada no momento que você ingressa no fundo. Tá? Talvez pra cobrir coisas operacionais e burocráticas aí da gestão do fundo. E pode haver também uma taxa de saída. Então, tem fundos que não tem liquidez imediata. E você não conseguiria, ou não pelo regulamento, pelo prospecto, você não estaria permitido a sair antes de um determinado período. Pra sair, eles podem te cobrar uma taxa de saída. Tá? É uma penalização pro cotista por sair antes. Como se fosse pra proteger o patrimônio do fundo. Pra ninguém ficar tirando dinheiro e o fundo ficar descapitalizado. Pode ser cobrada uma taxa de saída aí. Tá certo? Então, falando um pouquinho mais das mais comuns. Taxa de administração e taxa de performance. Tá certo? Então, taxa de administração. Cobrado um percentual sobre o PL. Tranquilo? Com base em dias úteis aí. 252 dias úteis. Referente à administração do próprio fundo. Tá certo? Pagar o pessoal que faz a gestão do fundo aí. E a administração do fundo. Registro. Todas as partes administrativas e burocráticas aí da gestão e administração do fundo. Tá claro? Todo dia é computada essa taxa e ela é cobrada mensalmente dos investidores. Tranquilo? Sempre sobre o valor investido. E a taxa de performance, já falamos um pouco dela. Mas é a taxa cobrada pelo desempenho do fundo. Tá claro? E aqui é um conceito de linha d'água importante. Tá claro? O valor da cota, ele deve ser superior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada. Então, para ter taxa de performance, o valor da sua cota tem que ser, tem que estar apreciado. Tem que ter sido maior do que a última cobrança feita aí. Tudo bem? E obrigatoriamente está atrelado a um benchmark. Geralmente DI ou Ibovespa aí. Tá claro? Então, essa taxa de performance, como eu já disse, é cobrada sobre o que exceder esse benchmark, esse comparador, esse índice. Beleza? E a taxa de performance, ela é cobrada depois da dedução de todas as despesas do fundo. Tranquilo? E no mínimo, cobrada sobre a forma semestral. No mínimo. Beleza? A gente tem também, num fundo de investimento, o papel ou a figura da Assembleia Geral de Cotistas. Ou Assembleia de Cotistas. Tudo bem? É aqui que as principais decisões que envolvem o patrimônio do fundo são tomadas. Pelos cotistas. Compete essa Assembleia deliberar, discutir sobre política de investimento, sobre as demonstrações contábeis do fundo, fazer análise delas, sobre as publicações do fundo, sobre a necessidade ou não de substituir o administrador, a fusão e incorporação com outros fundos, ou cisão e liquidação do fundo, transformar o fundo de fechado para aberto ou de aberto para fechado, discutir as taxas envolvidas, discutir a emissão de novas cotas em um fundo fechado, ou até mesmo alterar o regulamento do fundo. É essa Assembleia aqui que vai deliberar sobre esses pontos. Tá certo? Assembleia Geral de Cotistas. É onde os cotistas têm voz. Vão discutir o que está acontecendo com o fundo e as ações para o futuro. Tá claro? Então, visão geral de um fundo. Visão geral de um fundo de investimento. Tá certo? A gente tem a figura de um administrador. Quem vai ser responsável pela parte jurídica legal do fundo, pelo seu funcionamento. Tá claro? O administrador tem que fazer a ligação meio campo aí com o gestor. Quem vai gerir a carteira. Pode ser o administrador? Pode. Tá claro? E tem um custodiante também, quem vai fazer a custódia dos ativos que estão lá na carteira. Certo? E aí, o cotista é quem investe aí no fundo. Ele vai aportar recursos. Em troca, ele vai receber as cotas. Obviamente, se tiver uma auditoria sobre o fundo, você vai ter o papel do auditor. Tá claro? Então, cotista já falamos. Não, faça entender. É o investidor. É o proprietário do patrimônio do fundo. Tá claro? Por conta do investimento que ele realizou. Tranquilo? Vai responder pelo resultado do fundo, positivo ou negativo. Positivo, ele ganha dinheiro. Negativo, ele pode até cobrir o patrimônio do fundo em um resultado negativo. Tá? Ele se manifesta através da assembleia que a gente falou. Assembleia de cotistas. Os votos são proporcionais às cotas detidas. Quem que é o custodiante? O custodiante que a gente viu aqui, ó. Esse cara aqui, o custodiante, ele é responsável justamente pela guarda, pela custódia dos títulos e valores imobiliários da carteira. Tá claro? Ele que vai preservar, que vai dar segurança aí para o patrimônio do fundo. Ele não vai mexer na gestão e nem na comunicação com os cotistas. Isso é feito pelo administrador. Está certo? Ele recebe uma comissãozinha aí pelo patrimônio custodiado. Está certo? O distribuidor pode ser uma corretora de valores, por exemplo. Quem vai colocar os fundos no mercado para venda. Quem vai distribuir as cotas do fundo. Instituições financeiras e corretoras aqui fazem a distribuição de fundos de investimento. Certo? Olha que interessante. Portanto, tanto o administrador quanto o gestor da carteira, eles têm que estar credenciados para fazer isso na CVM. É a CVM que fiscaliza e regula os fundos de investimento. E seus gestores. E seus administradores. Está claro? Então, o administrador, ele é eleito pelos cotistas. Beleza? E ele que vai administrar propriamente o fundo. Vai constituir o fundo. Vai fazer o controle do fundo. Vai fazer as atividades operacionais legais. E prestar informação sobre o fundo. Tá? Seja para os cotistas. Seja para a CVM. Ele vai ser esse elo de ligação. Tá? Ele tem que fazer o compliance. Cumprir as normas legais aí. E a regulação vigente. Tudo bem? Então, esse cara tem ampla responsabilidade. Desde a constituição propriamente do fundo. A gestão da carteira, se for o caso. Se não for terceirizado. Até mesmo o dia a dia do fundo. A parte operacional. A parte legal. A parte de comunicação. Beleza? Pode ou não ser o distribuidor das cotas. Pode nomear um agente para distribuir as cotas. Tudo bem? E aí tem que ter um diretor, né? Tem que ter um diretor que vai responder pelo fundo. Tranquilo? E como vocês comentaram. Quem vai fazer esse elo de ligação. Essa comunicação. É o administrador. Entre cotistas e fundo. Tá claro? Ele precisa estabelecer um elo permanente de atendimento aos cotistas. Tá certo? Para tirar suas dúvidas. E transmitir as informações solicitadas aí. E como que esse cara ganha grana? Com as taxas. Pode ter taxa de administração. E etc. Beleza? E o gestor? O gestor é quem vai decidir aonde investir. Gestão da carteira. Ele que vai decidir a compra e venda de ativos. Certo? Para promover a melhor combinação aí. Risco e retorno da carteira. Ele que vai tomar a decisão de investimento. De acordo com o que o regulamento diz, hein? Dentro das políticas do fundo. Ele não pode infringir o regulamento do fundo. Tá claro? Não necessariamente o administrador. Ele pode ser um contratado pelo administrador. Tá certo? Então, aqui, ó. Ele vai seguir a diretriz do regulamento. Aprovado em assembleia. Beleza? E esse cara também é remunerado para uma comissão. Ou uma taxa aí de performance. Como um incentivo para ele desempenhar bem. Tranquilo? O que o gestor não pode fazer? O que é proibido ao gestor do fundo? Ou ao administrador do fundo? Conceder empréstimos. Certo? Adiantamento ou crédito. Prestar fiança. Aceite o aval para alguém. Aplicar diretamente no exterior. O administrador não pode adquirir cotas do próprio fundo. O gestor não pode adquirir cotas do próprio fundo. Não pode prometer rendimento pré-determinado. Certo? E não pode fazer propaganda em outros documentos apresentados aos investidores. promessas de retiradas ou de rendimentos com base em seu próprio desempenho. Ou no desempenho alheio. Tá claro? Ele não pode prometer coisas que talvez ele não consiga cumprir. Tá? Legalmente. Ele não pode fazer isso. Certo? Então, vamos entender como que é a estratégia de gestão de um fundo. A estratégia de administração de gestão de um fundo, ela pode ser ativa ou passiva. Para entender essas estratégias, tem que ficar bem claro para a gente o que é o conceito de benchmark. Benchmark é um comparativo. É uma referência. Tá certo? Para eu medir o desempenho do fundo. Então, quando a gente está falando de renda fixa, por exemplo, o benchmark mais comum é a taxa DI. Para a renda variável, é o Ivo Vespa. Ou o IBX, o IVRX. Tá claro? É sobre esses benchmarks que vai ser comparado à performance do fundo. Por exemplo, um fundo de renda fixa, espera-se que ele tenha uma rentabilidade similar ou superior ao DI. Porque sozinho você consegue aplicar, fazer uma aplicação e ganhar o DI. Tranquilo? Vai lá no Tesouro, aplica, você vai ganhar algo próximo à DI. Renda variável, se você aplicar no mercado, você ganharia uma carteira Ivo Vespa, por exemplo, de rentabilidade. Será que o fundo está conseguindo promover uma rentabilidade acima do que o mercado faz? Acima da média de mercado? Tá certo? Então, na gestão ativa, na administração ativa, o gestor do fundo vai comprar e vender ativos para tentar apurar um retorno acima do benchmark. Como o próprio nome já disse, ativamente, ele vai alocar ativos para tentar superar essa referência, superar esse comparativo, superar esse benchmark. Tá claro? Obviamente, para isso, é capaz do fundo ter que adotar um pouco mais de risco. Tá claro? Para oferecer uma expectativa de retorno um pouco superior. Já na administração passiva, como o próprio nome já disse, o objetivo de uma estratégia passiva de investimento é replicar o índice. Então, você vai montar uma carteira, por exemplo, de renda fixa, que renda algo próximo ao DI. E vai deixar lá. Você vai montar uma carteira de renda variável, que espelhe que renda o Ibovespa. A ideia aqui não é superar, ficar comprando e vendendo ativo freneticamente para superar o índice. Não. A ideia aqui é reproduzir a rentabilidade do índice. O benchmark. Está claro? Beleza? Geralmente, por ser mais simples a sua gestão, estratégia passiva, esses tipos de fundos aqui, eles cobram menos taxas administrativas, menos taxas operacionais. Tudo bem? Porventura, vão ter menos risco e também vão ter menos retorno. Tranquilo? E já falamos sobre isso quando a gente falou dos produtos financeiros. Mas quais são os principais riscos aí que envolvem aplicação em fundos de investimento? A gente tem o risco de mercado. Lembra o que é risco de mercado? Dá uma olhada lá no nosso vídeo de riscos, os riscos das instituições financeiras. Risco de mercado é variação no dia a dia dos preços, dos ativos. Está claro? Tudo bem? Oscilações de preço do dia a dia. Normal. Risco de mercado aí. Se a gente fala de renda fixa, variação nas taxas de juros vai alterar o preço. Está claro? Se eu estou falando de fundos de ações, variação nos resultados das ações vai alterar o preço. Risco de crédito. Tem risco de crédito também. Por exemplo, FIDIC. Você pode ter risco de crédito quando o emissor do ativo não honra com a sua obrigação. Ou com o administrador ou com o gestor não honrar com as suas obrigações. Está claro? Seja no pagamento do principal ou no pagamento da rentabilidade. Você pode ter risco de liquidez. Tem fundo que não tem liquidez imediata. Pode ter um risco aí. Você precisa do dinheiro e não conseguir resgatar. Está claro? Não tem mercado secundário para aquele fundo. Tudo bem? Então, se você precisar da grana, você pode não ter naquele momento. E risco sistêmico? Risco sistêmico é quanto o resultado de mercado está impactando. Quanto a performance estrutural da economia, nacional e internacional, afeta o desempenho do seu fundo. É a sensibilidade do retorno do seu fundo às variações no mercado como um todo. Está claro? São os principais tipos de riscos aí de um fundo de investimento. Está claro? A gente pode encontrar fundos exclusivos. Como o próprio nome já diz. O que é um fundo exclusivo? Fundo exclusivo é aquele fundo que está restrito a um único cotista. Pode ser um investidor qualificado, pode ser uma empresa, pode ser um instituto, pode ser uma família, etc. Ou a um conjunto restrito de cotistas. Está certo? A esses fundos, o nome de fundos exclusivos, como o próprio nome já disse. É feito sobre medida para atender um determinado grupo de investidores. Certo? Beleza? E quanto à movimentação das cotas, o fundo pode ser aberto, o que é um fundo aberto? É um fundo livre. Está certo? Quem quiser, pode entrar e sair. Está claro? Aqueles fundos que são negociados no seu banco, na sua corretora, são fundos abertos. A entrada e saída é livre. Tudo bem, tem valor mínimo para você aplicar. Ou pode nem ter valor mínimo. Mas a entrada e saída, cumprindo os pré-requisitos, é livre. Certo? Um fundo fechado, diferente do fundo aberto? Não. Está claro? Num fundo fechado, só pode avessar que se tiver um mercado secundário para isso. Está claro? O processo de solicitação de resgate tem que ser feito diretamente com o administrador. Vai depender dos critérios pré-estabelecidos aí no regulamento. Não é livre a entrada e saída de um fundo fechado. Está certo? Qual que é a vantagem de um fundo fechado? Você não tem come e cota. A gente vai falar sobre isso. Você não tem uma antecipação de tributação. Certo? Outra vantagem, por não haver come e cota, é exatamente que o imposto vai ocorrer somente após o resgate dos recursos. As desvantagens é que, geralmente, você só pode fazer poucos resgates por ano. Vai, dois resgates por ano. Tudo bem? Tranquilo? E também a questão da liquidez, né? Um fundo fechado pode ter menos liquidez. Tá? Tranquilo? Perfil do investidor. Quem investe em fundo de investimento? Pode ser um investidor profissional, certo? Pode ser uma empresa, uma instituição financeira ou uma pessoa física mesmo que tem um valor para ser investido superior a 10 milhões. Tá certo? Então, o cara é profissional. pode ser um investidor qualificado, pessoa física ou jurídica que possuem investimentos superiores a 1 milhão. Tá? Então, profissional 10 milhões, qualificado 1 milhão e não qualificado quem não cumpre com os requisitos acima. Tá certo? Então, se você não tem 1 milhão investido ou não tem 10 milhões investidos, você é investidor não qualificado. Alguns fundos não permitem a entrada de investidores não qualificados. Você tem que ser um investidor qualificado para ingressar no fundo. Tá? E quem regula todos os fundos é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Lembra que o fundo de investimento é um valor mobiliário, é um título valor mobiliário. Tá? Então, é regulado pela CVM. Então, o funcionamento e o regulamento dos fundos dependem da aprovação da CVM. e ela que vai supervisionar todo o funcionamento do fundo. Certo? A ideia aqui é sempre proteger e dar transparência para o investidor. Só tem fundo se a CVM autorizar. Tem que fazer o registro lá na CVM. Tá? E outra parte de regulação que é importante é a ANBIMA, Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financiais e Capitais. Tá certo? Ela ajuda muito no compliance e na gestão de fundos. Tá? Na definição de regras, regulamentos, aí, normas para a condução dos fundos de investimento. Tudo bem? Dando suporte aí para o crescimento desse mercado. Então, na legislação é a CVM e a ANBIMA também em cima da gestão dos fundos de investimento. Certo? Então, falando de lei, falando de instruções, normativa, a gente tem a instrução que normatiza o funcionamento dos fundos. Tem a instrução da CVM 555 e substituiu a antiga 409. Tá claro? É a principal regulamentação dos fundos de investimento. Tá? É aqui que dispõe as diretrizes que os fundos devem, podem, estão autorizados a fazer. Tá? Então, é aqui que legalmente, normativamente, a gente vai ver disposições sobre a Constituição, Administração e Funcionamento e Divulgação de Informações sobre os Fundos. Tá certo? Tranquilo? E lá, olha só a descrição de um fundo de investimento segundo a norma. É uma comunhão de recursos, ou seja, uma questão coletiva constituída sobre a forma de condomínio, certo? Uma junção de recursos coletivos como se fosse um condomínio destinado à aplicação em títulos e valores imobiliários, bem como em qualquer outro ativo disponível no mercado financeiro de capitais. Tá claro? Então, você vai juntar investidores. Como a gente já falou, esses investidores vão aportar recursos num fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai pegar recursos e vai aplicar no mercado títulos e valores imobiliários. Tá certo? outros títulos. Beleza? E vai retornar para os investidores rentabilidade. Tranquilo? Tudo bem? Tem alguns fundos que possuem regras específicas. E a gente vai ver um pouco mais para frente aqui na aula que esses fundos que têm regras específicas são chamados de fundos de investimento estruturados, ou somente fundos estruturados. E aí tem outras instruções normativas da CVM para eles. A 356, a 398, a 444, 472, 578, 579, entre outras. Os principais fundos de investimento estruturados, os principais fundos estruturados é o fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, popularmente conhecido como FII, fundo de investimento em direitos creditórios, popularmente conhecido como FIDIC, tá? E fundo de investimento em participações, conhecidos como FIP. Tranquilo? Há outro fundo estruturado aqui, FUNCINE, Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica. Mas os principais para a gente aqui, ó, são esses três. Não entendo nada de cinema. Tá certo? A gente vai ver mais para frente o que são esses caras. Ah, outra questão importante quando a gente fala de regulação, essa sim aqui, ó, SIN, tá? É a superintendência de relações com investidores institucionais. Tá claro? Essa superintendência, ela é responsável por coordenar, supervisionar e fiscalizar os registros dos fundos de investimento. Tá claro? De investidores não residentes. Tá certo? E todo o funcionamento disso. coordenar, supervisionar e fiscalizar os credenciamentos por exercício das atividades de administrador de carteira e consultor e analista de valores imobiliários. Tá claro? Fiscalizar o registro de agências de classificação de risco. Certo? Fiscalizar as normas relacionadas ao registro. Então, toda a questão de registro e funcionamento, principalmente relacionado com investidores institucionais, essa superintendência que faz. Tá? Lá na CVM é disponibilizada uma plataforma. Assim, disponibiliza uma plataforma para consulta dessas informações. Tá claro? Tá aberto lá. Portal de dados abertos sobre o fundo de investimento regulado pela CVM. Tá? Lá, nessa superintendência, nesse portal, você consegue ver os balancetes mensais dos fundos regulados, né? Pela CVM 555. Tá? Além de outras informações cadastrais aí. Beleza? Tem dados por até três meses lá nos arquivos. Certo? Tá? Principalmente dos estruturados aqui. Bom, classificação dos fundos. Classificação dos fundos de acordo com a CVM, com a norma vigente. CVM 555. Qual a classificação dos fundos de acordo com a CVM? A gente tem fundos referenciados. O que são fundos referenciados? Vão procurar seguir um determinado benchmark. Tá certo? Então, por exemplo, DI, câmbio, dólar, ações, vai procurar seguir o Ibovespa ou IBX. A gente tem fundos de renda fixa. Certo? Pré, pós, fixado. Tá? A gente tem fundos de dívida externa para investir em títulos de dívida externa. Tá? A gente tem fundos multimercados e aqui tem maior liberdade de investimento. Você pode investir em ações, derivativos, enfim, outros ativos. E você tem fundos de ações, segundo a CVM. Tranquilo? Então, de acordo com a CVM, são essas classificações. Referenciados, replicar um índice ou seguir um índice, renda fixa, dívida externa, multimercados, pode ser, tem grande amplitude aqui, diversos ativos na carteira e fundos de ações, investimento primordialmente em ações ou índice de ações. E também a gente tem a classificação de fundos da Ambima. Tá certo? De acordo com a Ambima, os fundos podem ser classificados em renda fixa e a renda fixa pode ser uma renda fixa, classe 2, nível 2 de classificação, subcategoria simples, certo? Indexado, vai ter algum indexador de renda fixa, geralmente DI, de acordo com a duration, baixa duração, média duração, alta duração, livre duração e de acordo com, isso pode ser uma dívida externa também. Tá claro? Beleza? De acordo com a Ambima, fundo pode ser também classificado em fundo de ações. E um fundo de ações, a subcategoria, pode ser indexado, seguir um determinado indexador, geralmente Bovespa, IBX. Pode investir em ações específicas, de uma maneira ativa, ter uma gestão ativa. Pode ter políticas específicas de investimento em ações ou investir em ações no exterior. Pode ter fundos multimercados. Fundos multimercados, você pode ter uma diversa gama, aí de uma gama ampla aí de aplicação, né? Você pode balancear, misturar diversos ativos. E você tem fundo cambial. Tá? Então, cuidado. A classificação da CVM é um pouquinho diferente da classificação da Ambima, tá? Os dois são bastante utilizados aí no mercado. Tranquilo? Então, falando dos fundos referenciados. Como a gente já falou, fundo referenciado tem o objetivo seguir de perto um benchmark. Certo? Então, renda fixa, DI, geralmente. Tá claro? E renda variável, Ibovespa. Tá claro? Então, esse fundo vai fazer a alocação de ativos para replicar esse desempenho. Então, o que eles são obrigados a fazer? Obrigatoriamente, esses fundos referenciados ou para estar classificado como fundo referenciado, ele tem que manter no mínimo 95% do seu patrimônio em ativos que acompanham esse indicador. Certo? Beleza? Então, fundo referenciado tem que ter 95% do seu patrimônio acompanhando esse índice em ativos que acompanham esse índice. Tá? O mais popular no Brasil, o mais popular fundo referenciado no Brasil é o chamado fundo DI. Tá? O objetivo é seguir as variações do CDI. as taxas praticadas aí no mercado interbancário brasileiro. Por ser um fundo referenciado, por seguir um benchmark, não pode cobrar taxa de performance. Tá? Tem exceção alguns fundos para investidores qualificados. Se não é o caso, se o fundo permite, se o fundo é livre, tá claro? Você não pode cobrar taxa de performance. Não faz sentido. a sua ideia é replicar o índice, seguir de perto o indicador. Certo? Fundo de ações, super criativo o nome. Você vai investir em ações. Certo? Um fundo de ações tem que ter no mínimo 67% do seu patrimônio, dois terços do seu patrimônio investido em ações. Tá? Ações e tudo que esteja relativo a ações, né? Bônus, subscrição, que a gente viu, certificado de depósito de ações, cotas de fundo de ações, BDRs, tá? Nível 1, nível 2 e 3. Tá? Então, 67%, dois terços do patrimônio tem que estar investindo em ações e derivados, aí não derivativos, derivados de ações. Tá? E aí, a estratégia vai depender do gestor. A estratégia de investimento. Pode ser, por exemplo, uma estratégia passiva, seguir um Ibovespa, tá claro? ou ter um desempenho melhor que o Ibovespa, por exemplo. Certo? Professor, e o que sobrar? E o terço aqui que sobrar? Bom, você pode investir no que você quiser. Tudo bem? Nesse caso, no fundo de ações, também é vedada a cobrança de taxa de performance. Certo? Fundos multimercados. Fundos multimercados, fundos de investimento multimercados. Bom, aqui você é o limite. Você tem liberdade para decidir os seus investimentos. Tá claro? Aqui você tem liberdade para diversificar o gestor, na verdade, para diversificar a carteira do fundo de acordo com o entendimento e com a política do próprio fundo. Tá? Um fundo multimercado envolve diversos fatores de risco. Não tem um compromisso, não tem a obrigatoriedade de concentrar o investimento num fator de risco específico. Certo? Você pode investir em renda fixa, câmbio, ações, pós-derivativos, tanto para alavancar, para especular, como para protegir a carteira. O gestor tem maior liberdade de gestão, sempre seguindo o regulamento do fundo, obviamente. Geralmente, fundo multimercado tenta buscar um rendimento um pouco mais elevado. Obviamente, vai tomar mais risco para isso. Tá certo? Tranquilo? Então, seguindo o regulamento do fundo, ele pode fazer o que ele bem entender. Tá? Beleza? Aqui, sim, pode ocorrer a taxa de performance. Pode ter a cobrança de taxa de performance. Certo? Indicado para quem gosta de correr um pouquinho mais de risco. A gente tem o que a gente chama de fundos de curto prazo. Fundos de curto prazo, como o próprio nome já diz, tem um vencimento no curto prazo. Por quê? Porque eles são obrigados a investir seu patrimônio em aplicações formadas por títulos com vencimento no curto prazo. Títulos pré, certo? Seja público ou privado, de curto prazo. Tá? Então, o prazo desses títulos, o prazo máximo desses títulos, 375 dias, e a duration da carteira, o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 dias. Por isso que é um fundo de curto prazo. Tá? Então, você pode investir em títulos públicos, títulos indexados ao dia, que sejam pré-fixados. Então, o gestor desse fundo pode investir título público federal ou privado pré, certo? Títulos indexados a Selic ou outros fatores aí, como índice de preço, Selic mais, tipo, IPCA ou GPM mais uma rentabilidade. Certo? Títulos privados de baixo risco de boas instituições. cotas de fundos que apliquem nesse tipo de papel e outras operações compromissadas de um dia em títulos públicos federais. Baixíssimo risco, Baixíssimo risco. Certo? Por ser de curto prazo, por ter uma duration pequena, as cotas desse fundo respondem pouco às variações de taxa de juros. Tudo bem? Esse fundo também não pode cobrar taxa de performance. Fundos cambiais, super criativo o nome, vai investir em moeda. Vai aplicar ou vai apostar na variação de outras moedas. Certo? No Brasil, a gente tem dólar e euro. Então, no mínimo, 80% do patrimônio do fundo tem que ser investido em ativos que estejam relacionados direta ou indiretamente com a variação monetária, com a variação da moeda. Você pode, por exemplo, indiretamente comprar derivativos que a gente viu. Certo? Fazer contratos futuros, enfim, de moeda aí. Não pode cobrar taxa de performance também em fundos cambiais. Fundo de renda fixa, muito, muito, muito popular no Brasil. Talvez seja o mais tradicional fundo de investimento aqui no Brasil. Certo? Então, o fator de risco é a taxa de juros. Taxa de juros aí. Na economia, se estiver atrelado ao índice de preços, também vai ter sensibilidade ao índice de preços. Então, 80% de uma carteira de fundo de renda fixa tem que ser aplicado em ativos que estejam relacionados com taxa de juros. Certo? Nacionalmente ou internacionalmente. A grande maioria desses fundos investem em títulos públicos, enfim, CDB, outros títulos de renda fixa emitidos. Certo? Está claro? Também não pode cobrar taxa de performance. Exceção para, como sempre, para investidores qualificados. Está certo? E fundo de dívida externa, como o próprio nome já diz, esse fundo vai investir em títulos de dívida externa. Certo? Dívida nacional negociada no exterior. Então, 80% do patrimônio dos recursos desses fundos tem que estar aplicados em títulos de dívida externa de responsabilidade da União. Tá? Importante. Lembra que a gente falou que uma das vantagens dos fundos é fazer com que o investidor consiga investir em outros mercados que ele não teria acesso sozinho? Esse é um exemplo. Se eu quero comprar um título, por exemplo, brasileiro emitido lá fora em dólar, poderia investir num fundo de dívida externa. Tá? Tranquilo? São mais resilientes à volatilidade do que os fundos cambiais, mesmo estando rendendo em dólar. Tá? Porque quando o dólar dispara, a tendência é que os papéis desvalorizem e vice-versa. Certo? Relação, tem uma certa correlação entre dólar e taxa de juros. E os fundos estruturados que a gente comentou. Então, tem três fundos estruturados que a gente vai ver. Começar pelo fundo de investimento imobiliário, tem o fundo de investimento em participação e tem o fundo de investimento em direitos creditórios, FIDIC. Tem outros também. Para a gente, esses são os principais aqui. Tá certo? Então, os fundos de investimento imobiliário foram criados pela lei 8.668, de 93. Tá claro? Novamente, CVM regula esse mercado. Então, funcionamento e oferta das cotas, oferta pública das cotas, depende do registro na CVM e da aprovação da CVM. A instrução que normatiza os fundos imobiliários, instrução da CVM 472, ela foi alterada pela 478-482-56-517-528-554-571-580-604-2018. Mais recente aí. Tá certo? Então, olha só. Se você quer investir em imóveis e não tem dinheiro para investir em imóveis, você pode comprar uma cota de fundo investimento imobiliário. A sua exposição a risco vai ser similar a uma exposição imobiliária, como o próprio nome já disse. Então, como que funciona o fundo de investimento imobiliário e o investimento coletivo, como todo fundo de investimento? Então, aqui a gente vai ter os investidores. Aqui a gente vai ter os investidores. Os investidores vão aportar recursos no fundo e o fundo vai investir no desenvolvimento ou exploração. Um nome melhor para exploração imobiliária. Ah, vou colocar exploração. Não me veio um nome melhor na cabeça. Mas não é um nome bom em exploração. Imobiliária. Colocar renda imobiliária. Aluguel. Vai. Está claro? Então, o fundo imobiliário vai pegar rentabilidade desses, vai pegar recursos desses caras, vai investir no desenvolvimento ou na renda imobiliária. Está claro? A fruto da venda de empreendimentos imobiliários, seu uso e da sua renda, por exemplo, aluguel, vai ter aqui proventos, remuneração e essa remuneração é passada para os investidores. está claro? Então, o fundo de investimento imobiliário, ele é constituído para desenvolver, operar e usufruir e explorar imóveis. Então, ele pode construir imóveis, ele pode comprar e vender imóveis, pronto. Pode comprar ou vender terrenos, certo? Pode comprar direitos sobre o uso de um imóvel, para receber aluguel. Tudo relacionado ao mercado imobiliário. ele pode investir em papéis irrecebíveis imobiliários. A administração de um fundo de investimento imobiliário, agora está bem na moda, fundo de investimento imobiliário. A administração de um fundo de investimento imobiliário, de um FII, é de responsabilidade de uma instituição financeira, como a gente já falou, autorizada pela CVE. Certo? Só em 2020 foram liberadas, a CVE me permitiu a criação de dezenas de fundos de investimento imobiliário. Está bombando esse mercado agora, tem uma alta demanda por isso. Pelas taxas de juros estarem baixas, tem uma alta demanda por esse tipo de investimento. Certo? Então, é o administrador que vai definir, que vai ter que ter as obrigações legais, regulamentares, vai escolher o tipo de investimento que vai ser feito, o que vai compor o patrimônio do fundo, como vai ser gerido o ativo, aquelas coisas que a gente já comentou. Está certo? Beleza? Ele pode, ele pode efetuar essas tarefas diretamente ou ele pode contratar alguém se a legislação, se a regulamentação permitir. E os FIIs, os fundos imobiliários são constituídos sobre a forma de um condomínio fechado. Para resgatar, você tem que pedir aí, pedir o resgate das cotas, está claro? e tem que ver o regulamento do fundo para ver quando que é permitido esse resgate. Caso não seja permitido, você pode negociar isso daqui no mercado secundário, em Bolsa, por exemplo. Aí vai ter oferta e demanda por esses fundos. Está claro? Um fundo de investimento imobiliário, ele pode ter prazo de duração indeterminado. Tudo bem? Então, por ser fechado, se você não tiver mais interesse em permanecer no fundo, você quer se desfazer do seu investimento, talvez você tenha que vender no mercado secundário, em Bolsa ou para outro investidor esse fundo. Beleza? Então, você pode comprar fundo de investimento imobiliário na Bolsa ou em Balcão, no Balcão organizado aí. Quais são os tipos de fundo de investimento imobiliário que a gente pode ter? A gente pode ter os fundos imobiliários de renda, está certo? O que está prevendo? O que esse cara está apostando? Qual é a aposta de um fundo imobiliário de renda? Como o próprio nome já disse, você quer renda. Você está apostando em aluguel. Então, um fundo imobiliário de renda, ele vai pegar os recursos dos investidores e vai aportar na aquisição de direitos reais sobre bem e imóveis. Você quer gerar renda por meio de aluguéis. Pô, aí você pode ter vários tipos, né? Você pode conseguir aluguel, por exemplo, de shopping, tem fundo imobiliário que investe em shoppings, a rentabilidade sua é fruto dos aluguéis que os lojistas pagam, você pode ter lajes corporativas, escritórios, você pode ter hospital, você pode ter galpões, você pode ter agências bancárias, imobiliárias, tem fundo imobiliário que investe em agência bancária. A sua rentabilidade é do aluguel desses troços. Escola e universidade, hotéis, flats, residencial, tem que ver o tipo do fundo lá, o que ele está fazendo, qual é a política dele. está certo? Para investir em um fundo imobiliário desse tipo, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, o que a gente já viu de dividend yield, quanto que ele está pagando de aluguel, a rentabilidade do aluguel. está pagando bastante vis-à-vis do preço que está sendo cotado. E aí? Outra coisa que você tem que perceber é quem está ocupando o imóvel. Tem algum risco desse cara sair de lá? Qual é o risco desse ocupante aqui sair desse imóvel? Tem algum risco? Não tem? O cara é grande, o cara é pequeno? E aí? Tem capacidade de, tem poder de barganha para negociar a redução do aluguel? Tudo isso vai impactar na sua rentabilidade. A outra coisa importante, principalmente quando a gente fala de shoppings, agência bancária, escritórios, é ver a vacância. Quantos por cento do imóvel está ocupado? quando a gente fala do ocupante junto com a vacância, qual que é o prazo do contrato? Por exemplo, você pode ter, tem fundos imobiliários que investem em escritórios que são ocupados por empresas públicas. Por exemplo, Petrobras, enfim. Vê o tamanho do contrato, será que a Petrobras vai sair de lá no curto prazo? E se a Petrobras quiser sair de lá e ir para outro lugar? Quem vai ocupar esse prédio? Qual que é o estado desse prédio? Qual que é o estado desse escritório? Tem que dar uma olhadinha. Tá claro? Beleza? Obviamente, se esses troços são negociados em Bolsa, além da rentabilidade de aluguel, você tem o ganho ou perda de capital, né? Pela apreciação das cotas. Tudo bem? Tijolo é similar à renda. Tijolo, o fundo imobiliário, ele vai comprar e vender imóveis já prontos, tá? E nessa operação vai oferir ganho, tá? Como o próprio nome já disse, você está investindo em tijolo. Então, o fundo vai comprar e vender imóveis físicos já prontos e vai ter objetivo aí de receber renda, aluguel, ou ganho com a venda disso daí com o decorrer do tempo. Tudo bem? A gente pode ter fundos imobiliários de compra e venda. Como o próprio nome já disse, super criativo, aqui sim, ele é focado em comprar e vender imóveis. A tendência é que ele tenha a oportunidade de comprar imóveis com preço baixo e vender quando o preço valoriza. A gente tem fundos imobiliários para desenvolvimento. Você pode formar um fundo imobiliário para desenvolver o empreendimento imobiliário. Tá? Então, de fato, você vai construir do zero. Então, aqui você vai captar recursos para construir, para fazer uma incorporação. Obviamente, qual que vai ser o rendimento desse fundo? Com a venda das unidades. Ou locação das unidades. Certo? Aqui tem... Tudo isso tem risco, tá, pessoal? O que a gente está comentando. Tudo isso tem risco. Você pode ter fundos imobiliários que investem, no que eu falei para vocês, em papel. Você pode ter fundos imobiliários que investem em recebíveis imobiliários. CRI, LCI, por exemplo. Certo? Esses fundos vão comprar papéis. Certo? A sua rentabilidade vai ser parecida com uma renda fixa. Porque ele vai investir em papéis que tem característica de renda fixa. Tá? O principal componente é CRIs. Então, você vai ter um fundo aqui que vai investir em recebíveis papéis lastreados em imóveis. Recebíveis imobiliários. Principalmente CRI. Certo? E a gente tem fundos que investem em fundos. Para um investidor mais amador, ele pode investir em fundos de fundos. Fundo de fundo, o que vai acontecer? O seu fundo de investimento imobiliário vai investir em outros fundos de investimento imobiliário. Certo? De acordo com a política de investimento. Tá claro? O gestor da carteira vai escolher os fundos para você. Tem um profissional escolhendo os fundos imobiliários para você. ele vai comprar vários fundos. Vai diversificar. Beleza? Qual que é a vantagem de fundo de investimento imobiliário para o investidor? Para a pessoa física? Não tem imposto de renda sobre os aluguéis. é uma baita vantagem. A sua rentabilidade aqui, o seu yield, seu dividendo, vamos dizer assim, não tem incidência de aluguel. Não tem incidência de R, perdão, sobre seus ganhos com aluguel. Tá? Beleza? Então, a principal forma de retorno de um fundo de investimento imobiliário, principalmente a gente está falando de renda, a gente está falando de yield. Dividend yield. Tá? Isso aqui vem dos aluguéis. Certo? Então, tem que dar uma olhada quando você quer investir no fundo imobiliário, quanto que está o aluguel, qual que é o yield que está sendo gerado, qual que é o dividend yield desse fundo. Certo? A lei que criou os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, obriga a distribuição de rendimento periódicos. No mínimo, semestralmente. Tá? Em geral, fundos que distribuem renta, provente, fazem isso mensalmente. E aí, vai depender, como eu disse, né? Essa sua rentabilidade vai depender da política do fundo. O que está sendo feito, aonde está sendo investido, qual que é a vacância. E aí vai. Beleza? lembrando que esse cara, seu aluguel é isento de imposto de renda. Pessoa física isenta de imposto de renda. Ah, tem as condições para você não pagar imposto de renda, né? Você tiver menos que 10% das cotas do fundo, o fundo tiver no mínimo 50 cotistas e as cotas forem negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado. Se essas três condições forem preenchidas, o investidor pessoa física é isento de imposto de renda sobre os aluguéis. Ok? Ganho de capital, não. Se você tiver apreciação do valor da sua cota e vender e tiver ganho, aí você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o seu ganho. Tá? Mas sempre dá uma olhada lá na página da Receita Federal para ver qual que é a tributação vigente aí para ganho de capital dos fundos. O que que é está isento é? Então, olha só, o fundo de investimento imobiliário proporcionou uma oportunidade de investimento em imóveis para quem não tem grana para comprar um imóvel. Melhor que ficar, não melhor que ficar alugando, são decisões diferentes, né? Mas, para não ter o trabalho de alugar, ter toda a administração do aluguel, você pode investir em um fundo de investimento imobiliário aí. Certo? Você vai ter essa exposição ao risco imobiliário, ao mercado imobiliário na sua carteira. O estruturado importantíssimo da gente entender é o famoso FIDIC, muito popular aqui no Brasil. FIDIC quer dizer Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Certo? Então, esse fundo, ele vai investir em direitos creditórios. Então, para entender o que é um FIDIC, primeiro, vamos entender o que é um direito creditório. direito creditório, super criativo o nome, como o próprio nome já diz, é um direito de crédito. São créditos que as empresas têm a receber. São recebíveis. O que são recebíveis? Pode ser, por exemplo, um aluguel que a empresa tem a receber, cheques que a empresa tenha que receber, duplicatas, vendas a prazo que uma empresa fez, vendas parceladas ou no cartão de crédito que uma empresa tem a receber. Então, essas dívidas, esses recebíveis, eles são convertidos em títulos e valores imobiliários e vendidos a terceiros. São cedidos para o FIDIC. Então, o FIDIC, ele vai investir, ele vai comprar esses direitos creditórios. Sobre regulação e regulamentação, a gente tem aí, regulando o FIDIC, a resolução 2.907 de 2001, que foi atualizada pela resolução 4.694 de 2018, 29 de outubro de 2018. E a CVM, lembrando que o FIDIC também, como os outros fundos tem que ser regulado, aprovado pela CVM, tá certo? A CVM definiu as regras de constituição e funcionamento dos FIDICs pela instrução 356 de 2001 e 393 de 2003, tá certo? Então, o FIDIC nada mais é que uma forma de securitização de recebíveis. As empresas, instituições financeiras, as próprias financeiras, os bancos, têm recebíveis, você pode empacotar, ceder esses recebíveis para um fundo, certo? E repassar isso como produto de investimento para o mercado. Diferente dos fundos imobiliários, lembrando que os fundos imobiliários só podem ser fechados, os FIDICs, eles podem ser um condomínio, constituído como um fundo, um condomínio aberto ou fechado. E a negociação das cotas de um FIDIC pode ocorrer em Bolsa de Valores ou no Balcão, ou TICI, mercado de Balcão, certo? FIDIC é bem interessante porque você pode ter FIDICs direcionados para alguma empresa, para algum tipo de operação específica, como o próprio nome já disse, são fundos estruturados, montados para atender necessidades específicas. E você pode encontrar FIDICs bem gerais, são FIDICs que podem comprar direitos creditórios de diversas empresas. É bem comum a gente encontrar FIDIC sendo estruturado para grandes empresas varejistas, tá certo? Que geram muitos recebíveis, ok? Então, o FIDIC é uma forma de financiar o capital de giro dessas empresas. Elas têm valores a receber, elas cedem esses recebíveis para um FIDIC e recebem o valor referido dessa seção. Obviamente, os valores são descontados para refletir o risco da operação, tá certo? E outro ponto importantíssimo quando a gente fala de FIDIC, eles são voltados para investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? Vamos lembrar do começo da aula, é aquele investidor que tem uma aplicação superior a, uma aplicação superior a um milhão de reais. Tá certo? Quais são os critérios para você montar sua carteira? Primeiro, mínimo de 50% do patrimônio aplicado em direitos creditórios. O resto, você pode aplicar em outros ativos. Geralmente, o pessoal deixa em títulos públicos. Pode ser o caso de um FIDIC ter captado com investidores um volume superior ao valor dos direitos creditórios. Então, ele vai aplicar uma parte em direitos creditórios e o excedente ele deixa em outros ativos. Tá certo? E um ponto importante para mitigar o risco de concentração, disposição em um perfil específico de devedor é que os direitos creditórios contra uma mesma pessoa física ou jurídica não podem exceder 10% do patrimônio líquido do fundo. Ao passo que os direitos creditórios contra uma mesma instituição financeira, um banco, uma financeira que seja, não pode exceder 20% do PL do fundo, do patrimônio líquido do fundo. Isso é justamente, pessoal, para mitigar o risco, pulverizar, distribuir o risco na carteira. Tá certo? Esses limites que a gente acabou de comentar, eles podem ser extrapolados desde que haja a redação escrita, a disposição específica explícita no regulamento do fundo. Se o regulamento do fundo não disser nada sobre os limites, o que vale é o que a gente acabou de comentar. Tá certo? Tudo bem? Então, FIDICs são bastante populares aqui no Brasil, tem bastante FIDIC estruturado para atender as necessidades das empresas e também dos investidores. De operações, geralmente, operações comerciais recebíveis por produtos de vendas e cartões de crédito. Sobre as cotas, as cotas, elas podem ser sêniors, ou seja, são aquelas que têm prioridade e não são subordinadas. E a gente tem as cotas subordinadas. As cotas subordinadas, é importante saber que elas são emitidas, são subscritas, são colocadas no mercado pela empresa sedente, pela vendedora dos direitos creditórios, aquela que gera esses direitos creditórios. E as cotas subordinadas, como o próprio nome já disse, o pericreativo, elas estão subordinadas às cotas sêniors, no caso de resgate, no caso de amortização. vamos ver um exemplo para entender essa diferença de cotas. Vamos supor que um determinado FIDIC aqui, ele tenha captado com investidores qualificados 70 milhões de reais. Certo? E com esse dinheiro, ele tinha a intenção de comprar uma carteira de recebíveis, direitos creditórios de uma determinada empresa. E essa empresa tem um montante de direitos creditórios da ordem de 100 milhões. Tá certo? O que vai ser feito aqui? Vai ser emitido 70 milhões de cotas sênior. Certo? E a diferença para completar os 100 milhões, ou seja, 30 milhões de reais. A diferença do 100 para os 70, o que está faltando, vai ser subscrita pela empresa aqui, emissora sedente desses direitos creditórios, como cotas, opa, como cotas subordinadas. Certo? completando, portanto, os 100 milhões dos direitos creditórios que estão faltando. 70 como cota sênior, valor captado pelos investidores, e o restante, 30 para completar os 100, como cotas subordinadas subscritas pela empresa emissora. Beleza? Então, vamos seguir falando sobre a estrutura de um FIDIC, a estrutura clássica e os componentes de um FIDIC. Como que funciona o FIDIC? Qual que é a estrutura de um FIDIC? Então, olha só, a gente tem uma empresa, certo? A gente tem aqui uma empresa que a gente dá o nome de sedente. Essa empresa, ela pode ter recebíveis. Nesse nosso exemplo, vamos supor que ela fez uma venda a prazo. Em função dessa venda a prazo, ela gerou um direito creditório, um recebível, tá? Dos seus clientes. Nesse caso, sacado, quem quer o sacado? Sacado é quem vai ter que pagar a obrigação. Nesse nosso caso, o cliente. Tá certo? Então, fiz uma operação comercial a prazo, gerei um direito creditório, certo? Gerei um documento que comprove esse direito creditório. Com base nesse papel, o que acontece? O fundo vai levantar grana com investidores, com os cotistas. Então, os cotistas vão comprar as cotas desse FDIC, desse fundo de investimento em direitos creditórios. E o fundo de investimento em direitos creditórios, o que ele vai fazer? Ele vai comprar esses direitos creditórios gerados com lastro nesses papéis. tá certo? Então, esse dinheiro que o FDIC levantou com os investidores, ele vai repassar para a empresa através da compra da seção desses recebíveis. Tá claro? Beleza? Obviamente, o FDIC tem um administrador, né? É um administrador que vai gerar, vai ser responsável pelo funcionamento do FDIC. Tudo bem? Então, agora, o detentor desses direitos não é mais a empresa. A empresa recebeu dinheiro já pela venda desses recebíveis. Agora, quem é dono dos direitos é o FDIC, é o fundo. O que vai acontecer? Vai ter o papel de um custodiante, uma instituição financeira custodiante. O que essa instituição financeira custodiante faz? Ela que vai validar esses direitos creditórios. Ela que vai receber o pagamento desses direitos creditórios. Certo? Ela que vai fazer a liquidação física da operação. Ela que vai custodiar toda essa documentação. Ela que vai cobrar os clientes. Então, uma vez que o FDIC adquiriu esses direitos creditórios, o cliente não vai mais pagar para a empresa, para a sedente. O sacado, ele vai pagar diretamente para o FDIC, por meio do custodiante. Tá? Então, quando vencer a fatura, quando vencer o recebível, esse sacado aqui, comprador, o cliente, ele vai pagar a instituição financeira custodiante, indicado pelo FDIC como custodiante. Tá claro? Beleza? Professor, o sedente, ele paga alguma taxa? Não. Ele tem um desconto, né? Ele tem um valor a receber. Por ter risco e o valor ter dinheiro no tempo, esse recebível, ele vai sofrer um desconto. Ah, beleza. Aí, ele vai receber o valor por essa compra, por essa seção de recebíveis. Entendi, obrigada. Certo? O custodiante, ele vai receber uma remuneraçãozinha aqui, uma taxa, para fazer todo esse serviço. Certo? Aí, ele passa o valor por FDIC e o FDIC, com esses valores recebíveis, repassa, descontando as taxas operacionais para os cotistas. Entendi. Certo? A FDIC pode ter avaliação de crédito, também, né? Tem a auditoria sobre o FDIC. Tudo isso, quem vai ser responsável por fazer é o A, o administrador. Está claro o que é FDIC, então? Tem diversos tipos de FDIC, hein? Tem muita gente que fica com o nome sujo, vai ver que está com o nome sujo e vai procurar lá nos órgãos, no Serasa, sei lá, e vê que o nome está sujo para um FDIC. Certo? Não é pela empresa que ele comprou o bem, porque ele deve não ter cumprido com alguma obrigação e aí o FDIC, por meio do custodiante aqui, acabou sujando, negativando o nome do sacado. Pode acontecer. Certo? Então, olha lá, CEDENTE. CEDENTE é a empresa que cede os direitos creditórios. Certo? É quem gerou e cedeu os direitos creditórios. Estruturadores. É alguma instituição financeira responsável pelo andamento de todo o processo. É quem faz a estratégia, o pensamento de todo o FDIC, quem estrutura a operação. Custodiante. É uma instituição financeira, geralmente um banco, uma financeira que gerencia o pagamento e a cobrança do sacado. Está claro? ele que vai custodiar o papel. Ele que vai fazer a custódia do fundo. Está certo? Desses papéis, desses recebíveis. Administrador, responsável pelo funcionamento do FDIC. E cotistas, quem investe aí no FDIC. Tributação. Tributação do FDIC. Tributação do FDIC vai seguir a tabela regressiva de renda fixa. Você investiu no FDIC em até 6 meses, 180 dias. Tributação 22,5% do ganho. Entre 181 dias e 360 dias, entre 6 meses e 1 ano, 20% sobre o ganho. Entre 1 ano e 2 anos, entre 361 dias, 720 dias, 17,5%. E acima de 2 anos, 720 dias, 15% sobre o rendimento. Fundo de renda fixa também segue a tributação de renda fixa. Tranquilo? Renda variável, 15% sobre ganho de imposto de renda. Tranquilo? Tributação? E fundo de investimento em participação, os FIPS. Fundo de investimento em participação é um fundo fechado. Se ele quiser, se o cotista, se o investidor quiser desfazer das suas cotas, ele vai ter que arrumar alguém para vender. Está claro? E um fundo de participação, geralmente, ele investe, como o próprio nome já disse, em participação de empresa. Ele vai investir em empresas. Está claro? Ele vai investir em ações, debêntures, cotas de empresas. Beleza? Tudo bem? Sendo empresas abertas ou fechadas. É muito comum você ter um fundo de investimento em participação, por exemplo, em fundo de private equity. Fundo de private equity investe em empresas via fundo de investimento em participação. esse cara o gestor desse fundo o administrador desse fundo participa do conselho. Certo? A ideia é que a empresa se valorize e, consequentemente, a cota desse cara desvalorize. É, valorize também. Para isso, ele tem papel aí na tomada de decisão. carência mínima de cinco anos. Valor mínimo de uma cota de 100 mil reais. Tá? Bastante atrativo para o longo prazo. Então, fundo de investimento em participação, você vai comprar participações, títulos de valores imobiliários de outras empresas geralmente, de outros negócios. Certo? Então, já falamos sobre isso. Como que a gente mede o valor da cota? Ativo menos passivo, patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Tá claro? Exemplo simples aqui, ó. Eu tenho um patrimônio do fundo inicial com essa carinha. 100 mil de ativos, 10 mil de passivos. Certo? Tudo bem? Qual que é o valor do PL? 90 mil. Se esse fundo tem 10 mil cotas, o valor de cada cota é 9 reais. Tranquilo? Vamos supor que os ativos valorizaram. Teve menos despesas. Ou seja, agora o PL desse fundo está valendo 105 mil. Quantas cotas que esse fundo tem? 10 mil cotas? Opa! 105 mil. Quantas cotas que esse fundo tem? Eita, tem alguma coisinha errada aqui. aqui teve emissão de novas cotas. Aqui agora a gente tem 11 mil cotas. Então, 110 menos 5, a gente vai ter 105 mil de PL dividido por 11 mil cotas. A gente chega no valor da cota de 9,55. Tá? Não tem muito segredo para calcular o valor da cota. Agora, a gente tem que lembrar que as cotas, o valor da cota é marcado a mercado. Market to market. tá certo? O que a marcação a mercado faz? Ela vai atualizar o valor da cota pelo valor justo dela. Quanto que ela está valendo agora no mercado. Isso é feito diariamente. As cotas podem valorizar ou desvalorizar com base nos preços de mercado. Certo? Qual seria o valor daquela cota se eu tivesse vendido ou tivesse vendendo o título naquele exato momento? A gente reconhece isso. A gente reconhece ganhos e perdas diariamente. Certo? O objetivo de marcar mercado é melhor distribuir a riqueza, a rentabilidade do fundo entre os cotistas. Reconhecer as perdas e ganhos diariamente. Ser mais justo na apuração do resultado. Tá certo? Tudo bem? Isso que é marcação a mercado. O que é marcação na curva? Ou que a gente chama de accrual. Accrual, geralmente, a gente usa em contabilidade, principalmente quando a gente fala de renda fixa, quando a gente tem a ideia ou vai segurar o título, o fundo, até o vencimento. Tá claro? Enquanto a marcação a mercado, a gente vê o valor presente daquela cota, o valor justo daquela cota, todo dia, a marcação na curva, não. Marcação na curva é o contrário. A gente vai ver o valor futuro. A gente vai pegar o valor presente investido, certo? Se eu estou falando de um fundo de renda fixa, para atualizar o valor dele, se eu estou fazendo uma marcação na curva, eu vou pegar o valor presente, multiplicar por um mais a taxa pactuada no momento da compra, o Yield Maturity no momento da compra, assumindo que eu vou segurar o título até o vencimento. E vou capitalizar isso pelo número de períodos. dias úteis por 252, para achar o valor do título. Enquanto marcação mercado é um valuation, se eu estou falando de renda fixa, qual que seria o valor presente, que é igual ao valor futuro, qual que é o valor nominal descontado por um mais a taxa elevado a N? Certo? Taxa vigente hoje, a marcação na curva é o contrário. Uma vez que eu assumo que eu vou segurar o título até o vencimento, certo? Eu vou capitalizando o título pela taxa combinada, pela taxa acordada. Tranquilo? No vencimento, os dois são iguais. Certo? Marcação é um mercado muito mais muito mais recomendado, tá, pessoal? Então, qual que é a natureza dos dois, graficamente falando? Quanto marcação a mercado, market to market, você todo dia vai refletir nas variações do preço do título, marcação na curva, simplesmente você vai capitalizando ele, assumindo que você vai manter o título ou vai manter o fundo até o vencimento. daqui, se for usado, é para renda fixa, mas de qualquer maneira, assumindo que você vai segurar até o vencimento, de qualquer maneira, marcação a mercado muito mais recomendada a ser feita, tá claro? No vencimento, os dois são iguais. Tá claro? Aqui o que eu expliquei para vocês. Enquanto market to market, desculpa, enquanto marcação a mercado, é um valuation, né? Quanto que vale a cota hoje, qual que é o valor justo da cota hoje. Então, você pega o valor nominal, se a gente está falando de renda fixa, por exemplo, valor futuro, desconta a taxa vigente pelo número de períodos que falta vencer, a marcação na curva, aqui a gente está falando de curva, aqui a gente está falando marcação a mercado. É basicamente uma operação de capitalização, certo? Vai pegar o valor investido, capitalizar pela taxa pactuada no momento da compra. Momento compra. E aproximando aí do fim da aula, como que a gente mede desempenho do fundo, hein? Como que a gente mede se um gestor está fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho? Por que seria interessante eu medir o desempenho de um gestor? Bom, simples, né? Para discriminar, para saber quem está tendo bom desempenho por sorte naquele momento ou porque de fato é um bom gestor. E como que a gente mede performance? Retorno. Retorno ajustado pelo risco. Certo? Então, a gente pega o retorno que um fundo está dando e ajusta isso por uma medida de risco. pode ser o risco absoluto, desvio padrão. Certo? Então, desvio padrão, risco absoluto. Ou pode ser o risco de mercado, o relativo, o sistêmico, que aí é o beta. Tranquilo? Tá? Então, o que vai determinar o retorno de um título, de um fundo? A performance, desempenho do mercado, a própria gestão da carteira e o risco assumido. Por isso, para medir desempenho de fundo, a gente tem que ajustar o desempenho do fundo pelo risco que ele está correndo. Tá? Dito isso, quais as medidas mais populares de desempenho de fundo? De longe, a medida mais popular é o Sharpe. Já vimos o Sharpe. É quanto que o seu fundo está tendo de retorno acima de uma taxa livre de risco ajustada pelo risco do seu fundo. Tá certo? Sharpe é a medida mais comum de desempenho de fundos de investimento. Você pode, ao invés de usar o desvio padrão, usar o Entity Trainer, que a gente viu também. Assumir, não o risco absoluto, mas o risco de mercado, o risco sistêmico. É a mesma coisa, retorno do fundo, o prêmio, né, que você tem por investir no fundo em função do risco que ele está tendo, do beta, do risco sistêmico. Ou, ainda, ou, ainda, o Alfa de Gensen. Lembra do Alfa que a gente comentou? quanto que o seu fundo está tendo de retorno acima do que está previsto no CAPM para esse fundo. Certo? Quanto maior o Alfa, maior o desempenho do seu fundo. tranquilo? Essas são as principais formas aí de medir desempenho de fundo. Sempre relativizando o retorno com o risco. Certo? Sem grandes mistérios aqui. E, para fechar, falar sobre tributação. Fundo de ações. Fundo de ações. 15% sobre o ganho. Pago no resgate. Certo? Fundos de curto prazo. Fundos de curto prazo. Vai seguir a tabela regressiva. Os dois vão subir a tabela regressiva. Então, se você resgatar até 180 dias, seis meses, você vai pagar 22,5%. De 181 a 360, você vai pagar 20%. De 361 até 720, você vai pagar 17,5%. Acima de dois anos, acima de 720 dias, você vai pagar 15% de alíquota. Tá certo? Beleza? Esses fundos também têm IOF regressivo. no mês. Depois do primeiro mês, ele zera. Tá certo? Então, aqui é a tabelinha de IOF. Então, se você comprar o título num dia, seria de renda fixa, por exemplo, e resgatar ele no dia seguinte, certo? Você vai pagar sobre o seu rendimento a bagatela de 96% de IOF. Fora imposto de renda. depois de 30 dias, o IOF é zerado. Então, tem uma tabela regressiva também para o IOF no primeiro mês. Depois do primeiro mês, se você vender ele depois, não tem mais IOF. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui, geralmente, a gente fala para fundos de curto e longo prazo e para renda fixa, onde renda fixa também segue a tabela regressiva. Para ações, 15%. Para fundo de investimento imobiliário, zero. Zero para a rentabilidade e 20% para o ganho de capital. Certo? E o que é esse tal de come-cotas? O come-cotas, pessoal, causa muita confusão para o investidor. Certo? Vamos entender o que é esse tal de come-cotas. O come-cotas é uma forma de tributação. Uma forma de tributação um pouco diferente da convencional. Em vez do imposto de renda ser cobrado no resgate, o come-cotas é uma forma de antecipação. E ele não vai ser cobrado em dinheiro. Ele vai ser cobrado em cotas. Você vai ter menos cotas. Você vai pagar o imposto de renda em cotas. Por isso o nome come-cotas. Ele é cobrado em cotas, não em dinheiro. Tá certo? Quando que ocorre o come-cotas? Essa antecipação. Essa antecipação ocorre de seis em seis meses. Semestral. Sempre no último dia útil de maio e de novembro. Sempre. Então, em maio, no último dia útil de maio e novembro, os investidores que investem em certos tipos de fundos sabem que eles vão ter menos cotas em função dessa antecipação desse come-cotas. Certo? Por que é antecipado o imposto de renda na forma de come-cotas para alguns fundos? A ideia de antecipar o imposto de renda é para evitar o descasamento no vencimento dos ativos e de resgate. Você não sabe quanto tempo o investidor vai permanecer no fundo, mas você sabe que os ativos investidos naquele fundo podem vencer antes do investidor resgatar sua posição, liquidar sua posição. Certo? portanto seria necessário seria recomendável você antecipar esse imposto de renda esse ganho para evitar esse descasamento. Certo? A cobrança não é feita em dinheiro é feita em redução das cotas proporcional ao valor do desconto. E o come-cotas sempre 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 sobre o rendimento. você vai ter os períodos aqui aqui você tem um rendimento sobre esse rendimento você tem o come-cotas. Professor, e no vencimento como é que fica? No vencimento vai ser apurado o seu imposto e vai ser descontado o que você já pagou pelo come-cotas. Tá? Quem paga come-cotas? Que tipo de fundos está sujeito a come-cotas? Fundos de curto e longo prazo. Certo? E fundos de renda fixa vai ter come-cotas de renda fixa fundos cambiais e fundos multimercados. Esses três fundos têm come-cotas. Então, renda fixa fundos cambiais e multimercado vai ser aplicado o come-cota. Tá claro? Não tem come-cota para os demais fundos. Fundos de ação, por exemplo, não tem come-cota. Só vai pagar 15% na hora do resgate. Qual que é a alíquota do come-cota? A alíquota do come-cota é a menor alíquota de imposto de renda em cada tipo de fundo. Então, por exemplo, para a renda fixa 15% é a menor alíquota. Geralmente é 15%. Cambial também vai ser 15%. Multimercado também vai ser 15%. Tá certo? Só nos fundos de curto prazo que o come-cotas vai ser 20%. Certo? Que dentro de um prazo de um ano é a menor alíquota que você paga. Nos demais fundos 15%. Beleza? Então, lá no momento do resgate o imposto de renda que você vai pagar efetivo no resgate é a diferença entre o imposto de renda devido e o que você já pagou na forma de come-cotas. Tá claro? E sempre bom reforçar o come-cotas ele vai incidir apenas sobre o rendimento naquele período, hein? Não é sobre o total investido no fundo. É sobre o rendimento. É sobre o ganho daquele período. Um exemplo pra gente. Em 1º de julho de um determinado ano o investidor adquiriu 1.000 cotas de um fundo de investimento de renda fixa. Cada cota a R$10,00. Certo? Em 30 de novembro de X1 opa! Último dia útil de novembro aqui vai ter come-cotas. Em 30 de novembro de X1 cada cota tinha se valorizado 5%. E aí? Como é que fica? Então, primeira coisa. vamos calcular o valor da posição no momento da aquisição do fundo. No momento da aquisição das mil cotas. Ah, não. Perdão. Vamos saber o valor da cota perdão o valor da cota em primeiro lugar o valor da cota no momento do come-cotas. No momento do come-cotas a cota que valia R$10,00 passou a valer R$10,50. Certo? R$10,00 vezes 1 mais 5% R$10,50. Valorizou 5% a cota. Qual que é o valor da posição nesse dia? Você tem mil cotas cada uma valendo R$10,50 então você tem uma carteira valendo uma posição valendo R$10,500. Qual o seu rendimento? Poxa, você investiu valor inicial investido você investiu mil cotas cada uma R$10,00 você investiu R$10,000 e agora você tem R$10,500 então você ganhou R$500 de 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 rentabilidade. Qual que é o seu IR do come-cotas? 15% se esse cara for de longo prazo 15% vezes o seu rendimento que vai dar R$75,00. Certo? 15% da sua rentabilidade só que você não vai pagar esse dinheiro você não vai pegar da sua conta corrente e transferir R$75,00 lá para o governo o que a gente vai fazer? A gente vai pagar esse valor em cotas qual que é o valor da carteira líquida do come-cotas? É R$10,500 que vale a minha carteira menos R$75,00 do come-cotas então minha carteira tem que valer R$10,425 quantas cotas você qual que é o valor de cada cota? O valor de cada cota agora não é R$10,50? Quantas cotas a gente vai ter? É o valor por cota? Quantas cotas a gente vai ter? A gente começou com R$10,000 cotas agora a gente tem o valor a gente tem não mais R$1,000 cotas a gente vai ver na nossa carteira R$992,86 cotas certo? A gente paga o come-cotas com cotas a gente não paga com dinheiro deu para entender o fluxo? Professor e a rentabilidade a partir daí? A rentabilidade a partir daqui pessoal é sobre o valor líquido é sobre o valor líquido está claro? Se tem um juros aí no seu título de renda fixa ele vai render sobre esse valor líquido está certo? A carinha gráfica do come-cotas da rentabilidade do come-cotas é a seguinte aqui a gente vai ter tempo e aqui a gente vai ter valor da carteira da posição certo? Vai subir aí vai ter o come-cotas vai cair o valor da carteira vai subir de novo vai cair vai subir de novo vai cair vai subir de novo tá certo? A carinha gráfica aí do come-cotas beleza? O que é come-cotas? Como que é a tributação? No curto prazo pessoal o come-cotas pode dar uma impressão que a rentabilidade está caindo só que no longo prazo a diferença é bem pouquinha de ter ou não ter o come-cotas a diferença é baixa por quê? Porque a tributação no final é sempre dada pela diferença do que você já pagou e que você deveria ter pago vai dar uma diferença? Vai dar uma diferença fundos com come-cotas no longo prazo rendem um pouco menos do que sem come-cotas mas o come-cotas dá essa sensação da rentabilidade ser muito pior mas não é tá? No longo prazo a diferença é pouca a diferença é menor tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, professor Tranquilo? Deu pra ter uma noção quais são os principais fundos o que são fundos? Sim, ficou bem claro Então, beleza encerramos por aqui então, pessoal tendo dúvida vocês me avisam Tudo bem? Pode deixar Então, até a próxima até mais Tchau, tchau